Nesta quinta-feira a Câmara realiza um painel de debates para falar sobre os múltiplos papéis da mulher na sociedade. A gente vai entender um pouquinho sobre a mulher no mercado de trabalho, a relação com os filhos, enfim, são uma série de palestras e debates e depois abriremos espaço para que a população possa interagir e debater o assunto das mulheres aqui na Câmara Municipal. Participará da mesa de debates a jornalista Lívia Haddad, uma das fundadoras do grupo Mães de Jundiaí. Nós vamos falar principalmente sobre a mulher após a maternidade, então como o mundo dela se transforma depois da maternidade e principalmente que ela não pode se anular como mulher quando ela se torna mãe. A prioridade pode ser o filho, não deve ser só o filho, ela também tem que se preocupar com ela, com o bem-estar dela, porque é aquela questão, não adianta nada a gente cuidar dos outros se a gente não está bem, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém, né? A diretora de proteção social da prefeitura também vai contribuir com o debate. Tradicionalmente, o papel feminino sempre esteve ligado ao cuidado do outro, dos filhos, da casa, do homem, e esse cuidado então foi negligenciado. A ideia é abordar de uma maneira ampla os diversos aspectos do cuidado de si e o quanto isso é importante para a subjetividade, para a saúde mental da mulher. A empresária Aline vai trazer sua experiência pessoal como um estímulo ao empoderamento feminino. Eu espero que isso inspire pessoas que estejam na mesma situação que eu já estive, né, a dar a volta por cima. Fechando a mesa de debates estará a pesquisadora Roberta Biondi, que vai falar sobre a reinserção da mulher no mercado de trabalho após a maternidade. Isso é super importante para a gente pensar políticas públicas, para apoiar a mulher nesse momento tão importante, né, para continuar sua representatividade em diversos espaços, especialmente no profissional. O debate é aberto ao público e também será transmitido ao vivo pela TV e pela internet. Obrigado.